Foi aqui, em Natal, Rio Grande do Norte, que tudo começou. Onde a gente conseguiu a nossa primeira medalha, participamos do nosso primeiro Encontro do PIC, e onde uma Olimpíada mudou a nossa vida. Estamos aqui novamente, mas não como alunos, e sim como palestrantes do 8º Encontro do Hotel de Hilbert. Como a vida não é louca, né? O Encontro do Hotel de Hilbert é um evento feito pela UBMEP que reúne os 160 melhores alunos do PIC. Aqui eles vão passar 5 dias tendo uma imersão completa na matemática, com palestras, oficinas e atividades incríveis. Mas hoje não viemos apenas prestigiar esses alunos, mas também falar um pouco sobre como a UBMEP impactou nossas vidas. O melhor de tudo foi ver que, além de alunos dedicados, também encontramos professores que acompanham a gente e trabalham, assim como nós, mostrando a verdadeira matemática que a UBMEP nos apresenta. Queremos agradecer à equipe da UBMEP por toda essa oportunidade e falar que estamos honrados em participar dos dois maiores eventos da UBMEP. Obrigada! E até a próxima!